Bom dia pessoal, estou aqui na padaria tomando meu café com leite, um pão sem manteiga que eu não gosto, não gosto muito também, gosto do pão puro mesmo, gosto de pão e estou comemorando agora, recebi agora da internet que eu completei 17 mil seguidores na página. Agora, o canal quem dera se tivesse com isso, estaria até sendo monetizado, é o que está faltando, está faltando recurso, está faltando as pessoas se inscreverem no canal, então 17 mil é uma tarefa muito árdua, é uma conquista muito grande, mas eu quero que isso seja transferido para o canal, é o canal que monetiza, é o canal que vocês ajudam, valeu? Muito obrigado a todos e vamos trabalhar, vou levantar daqui agora para ir lá dar remédio aos cachorrinhos, tá? Um abração, um beijão para todos, muito obrigado.